Chora coração Não vivo sem você Chora coração O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão solteu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tanto, não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar